Eu falo muito aqui nesse canal sobre coerência de upgrade, o que vale a pena tu colocar aí na tua bicicleta e bem na verdade isso acaba dependendo do teu objetivo, de quanto tu pode investir e claro da bicicleta que tu tem. Mas existem alguns upgrades que independente da tua proposta, da tua bicicleta e etc, não valem a pena. E é eles que eu vou te mostrar agora nesse vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros, estamos aqui com o assunto querendo ou não um pouco polêmico, não é mesmo? Mas o intuito antes de mais nada é apenas evitar que tu desperdice aí o teu suado dinheiro com componentes que não irão te trazer grandes benefícios, tá bom? O primeiro aqui, claro, antes, quase esqueci, olha só que coisa importante, né? Hoje à noite, hoje é quinta-feira, então tá vendo o vídeo agora às 18, imagino eu, às 19 horas eu farei uma live sobre geometria. Não vou ensinar tudo de geometria, eu vou conversar com vocês sobre o futuro da geometria das bicicletas, principalmente analisando alguns modelos aqui do Brasil pra tentar chamar a atenção de vocês pra um possível movimento. E agora também, pra ti não perder vídeos como esse, live, etc, né? Já aproveita e te inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra ti ficar sempre por dentro aí das novidades. A ti que já é inscrito, por gentileza, confira se ainda está inscrito, porque o YouTube tá complicado, ele tá desinscrevendo até membro aqui do canal, né? Então é sempre bom lembrá-los disso. Agora sim, vamos aqui para o primeiro upgrade que eu considero totalmente desnecessário, e sim, aqui eu tô trazendo apenas balizado, na minha opinião, em experiência de uso, né? E também, claro, considerando aí conversas que eu tive com outras pessoas, outros atletas, ciclistas, mecânicos e assim por diante. O primeiro componente aqui, o primeiro upgrade que eu sugiro de verdade que tu não faça, é mesa e selim de fibra de carbono. Ah, Júnior, mas o teu selim é de fibra de carbono. Sim, o meu selim é de fibra de carbono, e isso eu posso então garantir pra vocês que não traz nenhum benefício extra. Por quê? Diferente do guidão e canote, a mesa e o selim de fibra de carbono nem sempre são tão mais leves quanto são mais caros, e não tem nenhum ganho em conforto por eles não flexionarem. A mesa, inclusive, geralmente de fibra de carbono é mais pesada, ou o mesmo peso, de mesas boas de alumínio, e custam, às vezes, duas, três vezes mais. Então, se tu for analisar em custo-benefício, o componente de fibra de carbono não faz o menor sentido. Quanto a selim de fibra de carbono, aqui eu tô falando de modo geral, mas existem sim opções como o meu, por exemplo, que é um Riot, que inclusive eu vou ver se eu consigo deixar uma oferta de um igual ou parecido aqui no primeiro comentário fixado, que ele custa bem barato, é pouco mais caro do que a versão de plástico, da base de plástico, e ele atende as dimensões. Porque também não adianta nada o selim ser leve, ser bonito e tudo isso daí, e não atender o teu quadril. Então, o selim, primeiro de tudo, ele precisa ter o teu tamanho correto. Depois tu analisa se ele é leve, se não é leve e assim por diante. Outro ponto extremamente importante também, o selim é onde tu deposita boa parte do teu peso, então ele precisa ser resistente. O peso no selim, assim como na mesinha da bicicleta, é a última coisa que deve ser considerada. Fechou? Agora o nosso segundo upgrade aqui, que eu vou ser bem sincero, não faz tanta diferença. Na verdade, na prática, galera, depende muito pra fazer diferença, tá? É muito mais moda do que realmente benefício, que são aros mais largos. Pois é, os aros mais largos são sim importantes pra bicicletas aí que possuem um DNA mais agressivo. E claro, né, pra usar pneus maiores. Então, se a tua bicicleta tem esse DNA mais agressivo, muito provavelmente ela já vem aí com aro largo o suficiente. Caso não, aumentar aí a largura do aro vai mais agregar peso do que estabilidade na tua bicicleta. Já que a maioria dos aros comerciais, hoje em dia, já tem 25 milímetros internos, que são suficientes pra pneus de até 2.40. Então sim, o aro mais largo, né, o 30, 28, assim por diante, ele vai deixar a roda um pouco mais rígida, um pouco mais robusta, vai comportar um pouco melhor o pneu e etc. Mas os aros 25 já são bons o suficiente. Agora, ah não, Júnior, eu sou um atleta profissional, eu tô fazendo muito XCO, muito XCC, minha bike é downcountry, etc, etc, etc. Ela talvez já deveria vir com o aro 30, se possível, ou não, depende como eu falei. Mas aí pode sim ser que faça sentido o aro de 30, mas pode acontecer de mesmo nesse uso, tu colocar um aro de 30 e não perceber diferença, tá bom? Tô sendo sincero aqui também, por experiência própria e por entrevistas aí que fiz com vários conhecidos que competem bem forte, tá bom? Terceiro upgrade que é melhor tu evitar pra não se decepcionar depois. São parafusos de titânio. Esse aí é a galera do peso baixo, vai agora vir aqui nos comentários me descascar, mas a galera coerente vai concordar comigo. Por quê? Embora os parafusos de titânio sejam lindos, e sim, são bem mais leves, a redução de peso real ao se usar tais parafusos, né, só vai acontecer aí se tu trocar praticamente todos os parafusos da tua bicicleta por parafusos de titânio. Além de ser aí um investimento muito alto, os parafusos de titânio não podem ser apertados de qualquer jeito, ou seja, eles exigem um torque específico e correto, porque eles têm uma resistência sim maior do que o aço, porém são muito mais duros. Então se tu torce eles, quando tu tá parafusando, né, ele tá sendo torcido, se tu exerce uma torção acima do que ele foi projetado, ele simplesmente estoura, e aí tu perde o teu parafuso sem a menor possibilidade de recuperação. Então aí tu vai ter gasto em dinheiro considerável, e vai ter que jogar a tua peça fora. E sim, se tu vai trocar, por exemplo, ah, troquei os parafusos da mesinha, tu vai reduzir 5, 10 gramas de peso apenas. E olha, eu tô sendo bem aqui generoso em 10 gramas, porque na verdade a diferença às vezes é meio que tipo metade do peso, um parafuso normal vai ter ali 4 gramas, e um parafuso de titânio vai ter 2,5, 3 gramas, é nem metade. Então assim, tu precisa trocar tudo para realmente tu perceber ali 50, 100 gramas que seja de peso. E isso tu consegue reduzir, por exemplo, trocando o teu selim, por um selim mais leve mesmo que de plástico, né, se tu conseguir, por um pneu mais leve, né, até mesmo por um pedal aí, melhor tu já consegue fazer essa troca. Porque muitas vezes a galera vai lá, investe uma grana em parafuso de titânio, e usa um pedal do mais básico que tem, que pesa mais de 500 gramas. Enquanto poderia ter feito o mesmo investimento por um pedal melhor, mais leve, mais seguro, e que vai te trazer uma experiência de uso muito mais satisfatória e duradoura. Até porque quando tu vender tua bicicleta, o teu pedal fica contigo, o parafuso vai com a bike, não é mesmo? Agora o nosso quarto upgrade aqui, que eu vou ser bem sincero, geralmente também não vale a pena, são pneus de baixo peso. Sim, eu acabei de falar, né, que trocando pneu por pneus mais leves, tu consegue reduzir peso, mas isso depende muito da bicicleta que tu tem, e do objetivo que tu tem. Por quê? Pneus aí, né, são os... é o principal ponto de contato entre a bicicleta e o solo. Então, a sua qualidade impacta diretamente na experiência. Contudo, pneus mais leves geralmente são mais frágeis, por usarem menos borracha em sua construção. Sendo assim, estão mais sujeitos a furos e cortes, podendo causar acidentes ou encerrar o teu pedal na metade. Além disso, para usarem menos borracha, muitas vezes possuem também cravos muito pequenos, deixando a roda menos aderida ao solo. Então, isso pode ser uma vantagem na roda traseira, por exemplo, mas na roda dianteira tu pode ter como resultado uma bicicleta menos estável, menos segura e menos confiável. Ou seja, tu vai ter o pneu mais leve, uma bicicleta mais leve, mas não vai conseguir encarar com tanta precisão algumas curvas, umas descidas, transpor obstáculos e assim por diante. Além de que, na traseira sim, vai ter uma rolagem mais solta, mas se for fazer trilha, por exemplo, né, fazendo uso aí de uma calibragem um pouco mais baixa para aumentar a aderência, gripe e também conforto, absorção de impactos, corre o risco de tu tomar uma porradinha numa pedra e acabar cortando o teu pneu e tendo que jogar fora. Então sim, é um investimento que pode ser analisado, pode ser que faça sentido, mas na grande maioria das vezes ele é desnecessário. Se tu é um atleta profissional, aí realmente, né, cada grama conta, cada peso economizado ali vai fazer diferença a longo prazo e assim por diante. Mas pra nós aí, meros plebeus, né, atletas amadores que apenas querem curtir o seu pedal, pega um pneu resistente e que tenha uma cravatura interessante pro teu uso. O peso, deixa pra depois, que é o menos importante de todos. E agora o nosso último componente, aqui eu deixei esse aqui por último, porque ele é um caso que também, assim como o refuso de tâmias, acho até que mais, ele gera muita polêmica, muita discussão. Por quê? Porque são componentes extremamente caros, vistos muitas vezes como algo pra elite, algo assim que tu tem que ser um pouco fora da curva pra utilizar. E principalmente porque a manutenção disso aqui é uma das piores que existem. Eu tô falando deles, os rolamentos cerâmicos. Pois é, aí vai ter gente agora também se descabelando, arrancando tudo que é coisa, jogando em mim. Não se preocupa, tá? Não pode deixar deslike, fica com a vontade, comenta o que tu quiser aqui, se tu concorda comigo ou não. Então, se tem algum outro componente também, diz, ah, Júnior, eu acho que tal coisa também é um upgrade desnecessário. Pode colocar aqui, que é sempre bom a gente aprender cada vez mais juntos, né? Mas os rolamentos cerâmicos, né? Todos nós sabemos que bons rolamentos melhoram sim a rolagem das rodas, diminuem o atrito do central, deixam aí a polia do câmbio mais fluida, etc, etc, etc. Por isso que sim, muitos investem aí alto em componentes com rolamentos cerâmicos, e isso é um grande erro pelo simples fato de que o rolamento cerâmico são os mais soltos que existem, isso é um fato, porém a sua durabilidade e manutenção são muito mais frequentes e caras. Ou seja, aqui eu falei de uma forma estranha, né? A durabilidade é muito menor comparada ao de aço, ao rolamento padrão, e a sua manutenção é muito mais frequente. Então, tu não pode, por exemplo, colocar um rolamento cerâmico, seja na roda, no central, em qualquer lugar da tua bicicleta, e deixar lá e ir fazendo a manutenção junto com o restante da bicicleta. A manutenção do rolamento cerâmico depende, claro, do uso e de onde tu usa, né? Então, depende exclusivamente do uso. Pode ser de 3 a 5 vezes mais frequente do que o rolamento padrão. Então, tu imagina só, basicamente, tu vai ter que abrir a tua roda aí. A galera normalmente fala assim, ó, rolamento cerâmico é uma vez por prova. Então, tu fez uma competição, se não for competição, uma trilha forte, qualquer coisa do tipo, chega em casa, abre a tua roda ali, tira o rolamento, faz toda a manutenção, lubrifica com lubrificante específico pra não danificar a cerâmica, monta de volta e pode usar mais uma vez. Caso contrário, além do rolamento perder essa qualidade dele, essa característica de ser extremamente solto, ele começa a ressecar e pode simplesmente estourar durante o uso. Que, mais uma vez, além de, com certeza, impedir que tu continue usando a bicicleta, né? Ele pode acabar te causando um acidente, depende de onde for. Por exemplo, estourar uma polia, o rolamento de uma polia do câmbio, pode travar a corrente, arrancar o câmbio inteiro fora, te dando um prejuízo considerável, né? Então, assim, se for no central, acho que é o menos pior de todos, porque tu vai pedalar pesado, mas pode acabar conseguindo pedalar. Talvez não, talvez sim, depende. Roda a roda vai ficar bambiando, vai ficar pegando no freio, acredito que tu não vai conseguir usar também. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, eu conversei com mais de 10, acredito eu, atletas profissionais que competem na FCC, né? Federação Catarina de Ciclismo, FGC, que é a Federação Gaúcha de Ciclismo, atletas de Minas Gerais, de tudo que é lugar, conversei com bons mecânicos aí, né? Que atuam nas principais lojas aí do Brasil, com quem eu tenho contato, e todos foram unânimes. Rolamento cerâmico é muito mais comercial do que benefício. Ou seja, tu poder dizer, ah, este componente aqui tem rolamento cerâmico, é muito mais pra te convencer a comprar um componente, que tu não precisa, do que realmente pra te entregar um benefício extra. Até porque, pra encerrar essa parte, pé de vela e roldana tem um RPM baixo, tu gira ali em 80, 85, 100 RPM no máximo, pedalando. Então, aquele componente, ele não tem uma rotação alta suficiente pra que tu faça realmente benefício, Que tu faça um bom uso, que tu usufrua dessa característica do rolamento e de ser muito mais solto. Então, aquele negócio do pé de vela, de ficar balançando pra um lado e pro outro por um tempão, assim, muito fora, eu tenho certeza que na prática, tu vai preferir o rolamento padrão, que dá muito menos dor de cabeça, do que ficar se incomodando aí frequentemente por usar um pé de vela mais solto. Na roda, pode fazer diferença, mas ele é muito mais frágil, como eu falei. Então, impactos mais fortes, como transpôr um obstáculo, um acidente, pode quebrar o rolamento, ele demanda, como eu falei, uma manutenção muito mais específica, etc. Pra bicicleta de estrada, ele até pode fazer sentido, em alguns casos específicos. Em MTB, a maioria aí, na verdade a maioria não, a unanimidade das pessoas que realmente fazem uso forte da bicicleta com quem eu conversei, disseram que não faz o menor sentido. Agora, eu quero saber de ti, de verdade, tu já colocou algum desses componentes, já fez algum desses upgrades que eu trouxe aqui na lista na tua bicicleta? Se sim, tu não precisa concordar comigo, eu só quero que tu diga aqui a tua experiência real. Se arrependeu, não se arrependeu, faria de novo, não faria de novo, vamos conversar pra gente aprender cada vez mais juntos e ajudar também os novos inscritos, o nosso público novo que tá chegando aqui no canal a entender mais e fazer uma opção o mais coerente possível, aprendendo com os nossos acertos e também com os nossos erros. Isso chegou aqui no final desse vídeo e ainda não se inscreveu no canal? Cara, é só tu clicar nessa bolinha escrito Bike Mundo que tu te inscreve e também tem um vídeo sugerido pra ti de cada lado. A Tic vai ficar pra live, te vejo daqui a pouco e a Tic não vai ficar. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.